Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre o aniversário, isso mesmo, aniversário de 185 anos de uma congregação que está em vários países do mundo e está aqui na nossa Arquidiocese de Belém, a Congregação Adoradoras do Sangue de Cristo. É muito bonito ver e a gente acompanhar e saber que um fruto plantado, uma semente plantada, deu tantos frutos. Nós estamos aqui com uma integrante da congregação, a irmã Marília Menezes, que é membro da congregação, a quem a gente saúda nesta noite, com muita alegria, ela já esteve aqui em outros programas conosco, mas hoje ela vai falar da sua congregação. Boa noite, irmã Marília, muito obrigado por a senhora ter vindo ao Janela Aberta mais uma vez. Muito agradecido. Boa noite, Té. Eu fico muito feliz de estar aqui com você e com vocês, queridos espectadores. É realmente uma alegria falar sobre este jubileu. 185 anos de fundação, com uma árvore frondosa em várias partes do mundo. E o nome da congregação, irmã, é Adoradoras do Sangue de Cristo. Então, coloque para o nosso telespectador, como é que surgiu esse nome? Quando surgiu a congregação? Por que Adoradoras do Sangue de Cristo? Sim. A nossa fundadora, Emenina, viu lá na cidadezinha onde ela morava, nas montanhas da Itália, lá nos Alpes, em Valle Corsa, onde ela morava. Valle Corsa. É. Valle Corsa quer dizer garota do vale. Ela era um lugar de montanhas e ela morava mais embaixo, que é o vale. Corsa do vale, Valle Corsa. E ela viu aquele cordeiro pintado na parede. Diz, papai, o que significa este cordeiro? Tão encantado que é isto. E o pai diz, minha filha, é o símbolo de Jesus, que derramou o seu sangue por nós. Assim como os cordeiros são mortos para nos dar a vida, para o povo comer, Jesus, como cordeiro imolado, foi morto, derramou o seu sangue. E a menina ficou encantada com aquilo e aquela sementezinha lançada brotou nela, que ela havia de difundir esta devoção ao sangue de Cristo, que já havia em outros países, mas aí, nesta parte da Itália, não havia. Não havia. Ela era uma garotinha? Como é que era? A família católica? Apresente um pouco a fundadora. Sim, a família dela era católica, o pai era prefeito da cidade. Ah, era prefeito. Eu pensei que fosse um camponês, assim, não. Pois é. Não, ela era prefeito, tinha renome, mas ela era uma mocinha, como as moças da Itália, naquele tempo, não tinham voz nem vez. Tinha de ficar em casa sem aprender nem a ler nem escrever. Ah, certo. E também porque havia, era tempo de guerras, de Napoleão, tinham os bandidos escondidos nas montanhas e as moças todas refugiadas dentro de casa e era uma vida muito confinada. Entendo. Mas eram católicos, religiosos e rezavam muito em casa. E como foi que ela, bom, surgiu essa questão do Cordeiro, mas para ela preparar para uma congregação? Porque foi em 4 de março de 1834 que houve a fundação. Mas é para chegar até lá, né, há muita coisa. Um processo de mudança, de encontro com Jesus, reunir as amigas. Com as amigas, como é que foi assim esse... Houve algum padre que aconselhou? Como é que foi esse processo? Houve, houve um padre. Com isso, quem foi? Foram nas santas missões. Ah, foi nas santas missões. Já havia as santas missões e veio o Gaspar del Búfalo, que era um sacerdote muito ardoroso, veio pregar as missões para o povo se converter a Jesus. Era costume, diz, sobretudo no tempo de quaresma. Claro. Aquelas grandes sermões, pregações. Isso. Ela ouviu aquele pregador dizer como o mundo estava afastado de Jesus e não amava o sacrifício, o sangue de Cristo. Ela, então, ficou encantada. Aquilo, ela foi falar com ele e ele viu, já era mocinha, e aí o Gaspar, São Gaspar, que estava viajando nas missões, disse, eu vou lhe dar um diretor espiritual para ele segui-la. Ok. Foi Merline, que hoje é venerável, venerável Giovanni Merline. Merline. E o Merline viu naquela menina, naquela jovem, uma futura fundadora de um grande movimento para Jesus. e a aconselhou, a inspirou, e ela se deixou cativar por aquele ideal, em breve juntou moças, mas foi com muito sacrifício, para que os bispos estavam, assim, um pouco receosos de fundar uma nova coisa, queriam só escola, e ela disse, eu vou para tal lugar, mas não somente para a escola. Certo. Eu quero fundar uma congregação em louvor ao sangue de Cristo. E o carisma que ela pensou, claro, louvor ao sangue de Cristo, mas ela trabalhar com quem, irmã? Diga. Com as mulheres, com as jovens, as mulheres que não sabiam nem ler, nem escrever, e eram muito relegadas. E ela disse, aqui está um grande terreno para Jesus. E ela acreditou nas mulheres, está vendo hoje, para nós, hoje a gente fala em tanto mulher, no movimento feminista, ela foi uma visionária daqueles tempos. Uma visionária daqueles tempos. Naquele tempo, ela já pensava nisso. E foi bem aceita essa proposta dela, no sentido de outras companheiras, e de pessoas que logo gostaram do carisma da congregação? Como é que foi? Foi muito difícil. Primeiro eram quatro jovens. Quatro? Quatro. Depois foi, foi, foi. Quando ela saiu de casa, ela saiu com uma. Uma jovem. Lá do povoado dela. Do povoado. Sim. Num burrinho. Para subir as montanhas, para ir em busca da realização deste ideal. E uma, depois eram quatro, aí, mais tarde, foi crescendo o número grandemente, e com a ajuda também dos missionários, do preciosíssimo sangue, e que, sabe, como a gente sabe, muitas congregações se solidificaram com os jesuítas, não foi? Entendi. Precisa muito da ajuda masculina, sobretudo na igreja daquele tempo. E foram os missionários que a apoiaram. Este Merline, sobre o qual eu falei, foi diretor dela durante 40 anos, diretor espiritual, animando-a, não deixando que a chama se apagasse, e sempre ela, adiante, adiante, ele dizia a ela, olha mais longe, que a congregação se espalhará pelo mundo. E assim foi. Então, ela criou com esse aspecto missionário, podemos dizer assim. Verdade. Ela nasceu com esse ardor missionário, porque falar de Jesus Cristo, sangue de Cristo, é para o mundo inteiro, né, irmã? É para o mundo inteiro. Tanto que na Constituição que ela escreveu, ela diz, o mundo não se salvará sem o amor ao sangue de Cristo, sem acreditar na força deste sangue derramado com tanto sacrifício, com tanto ardor por nós. Mas, assim como a devoção ao coração de Jesus, né, que tem muita ligação também com a nossa, este sangue tem de se espalhar e de dar fervor às almas e salvar o mundo. E lá na Itália, irmã, o trabalho inicial foi, como é que começou? Começou logo com uma escola, porque eu sei que hoje vocês também estão em hospitais, daqui a pouco a gente vai falar um pouco da congregação na atualidade. Mas, na época, começou logo com escolas, foi assim? Foi. Foi um trabalho com, porque para ensinar as moças que estão na rua, eu penso logo que vem escola, não é isso? É. É interessante que ela soube mostrar o valor da educação. É importante isso, porque podia muita gente pensar, as mulheres ficam em casa costurando ou cozinhando, cuidando dos filhos. Não, ela já queria que elas fossem professoras, ensinassem. Ah, ensinassem. É, para espalhar o bem. E ela viu no princípio isso, depois é que se dilatou para outros ramos. Para outros ramos. E me diga uma coisa, logo, durante quanto tempo ficou na Itália e depois logo expandiu? Porque é um carisma muito, que pega logo o fogo, porque a necessidade no mundo inteiro desse ardor missionário, desse carisma, como é que foi? Ela se espantou com essa aceitação? Foi. O que é que dizem os historiadores? Sei que a senhora é uma pesquisadora, a irmã, a nossa irmã Marília, ela é uma pesquisadora também dos santos da congregação, ela é uma estudiosa, então ela conhece tudo isso por menor. Eu estou aqui na frente de uma historiadora. A senhora que é uma estudiosa, irmã Marília, me diga como é que foi para ela perceber que aquilo que ela imaginava, que era um sonho, talvez, porque geralmente quando alguém funda uma congregação, imagina aquilo ali, aquele início e ela perceber que aquilo que ela imaginou cresceu. Foi assim, um padre, um padre jesuíta, foi à Alemanha e viu lá que também havia, eu creio até, que o Espírito Santo estava difundindo este novo carisma, foi novo, vou bem dizer, ao sangue de Cristo, em vários países, como na Alemanha, havia aquele grupo que começou a ver a força deste sangue, o dínamo para melhorar a sociedade. Então, quando na Alemanha estava já crescendo aquela plantinha, veio a perseguição das autoridades alemães que não aceitou esta ideia e, logo misturada com os jesuítas, depois disseram não, a benzer expulsou as da Alemanha e elas já tinham, a fundadora da Alemanha, já tinha mandado à Itália algumas irmãs para verem com Maria de Matias o carisma, como era, se podia juntar-se ou não. Até Maria de Matias se espantou, disse, como que eu vou fazer isso, se eu não sei, alemão, nem para falar com elas. E o Merline, muito interessante, que ele diz, reze uma ave Maria com elas e basta. Bem, mas então, as irmãs da Alemanha, já, a benzer ligadas, a Maria de Matias, fugiram para os Estados Unidos, fugiram e aí nos Estados Unidos brotou a semente de modo extraordinário em três lugares, no centro, no leste e no centro-oeste. E as irmãs do centro de Wichita, Kansas, estado bem central, foram convidadas, já estou me adiantando dela. Não, pode falar, pode falar, irmã. Foram convidadas pelos padres norte-americanos redentoristas a virem para o Brasil. Olha só como foi, essa difusão, algo que vai como uma bola de neve, crescendo, se espalhando. A obra do Senhor, né? É a obra do Senhor. Agora, essa difusão também, vocacionalmente, chamou a atenção de todo mundo, irmã Maria. Há muitas vocações nesse início? No início, houve muitas vocações. Muitas vocações. Foi, muitas mesmo, nos Estados Unidos, três grandes províncias, eram cerca, antigamente, eram cerca de 500 irmãs. 500 irmãs. Depois, com os tempos, a modificação do regime em que as mulheres viram que era um... Estava crescendo o mundo de outro modo, diminuiu. O número hoje é muito mais reduzido. Nós somos cerca de 1.300 irmãs no mundo todo. 1.300 irmãs, certo. Mas sempre com esse ardor missionário, que é bonito ver como é que o Espírito Santo coloca no coração de uma pessoa, aquela pessoa talvez nem imagina o que a sua semente vai produzir uma árvore frondosa, dessa árvore frondosa vai brotar frutos, e esses frutos vão chegar aqui no Brasil. Que bom que, dos Estados Unidos, elas já vieram para o Brasil. Foi. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco dessa expansão brasileira da congregação Adoradoras do Sangue de Cristo, que é o tema do nosso programa de hoje. Estou recebendo a irmã Marília Menezes, depois a gente vai mostrar também os livros que a irmã Marília já escreveu. falar um pouco da irmã Serafina Tincu, e que é um fruto de santidade, podemos dizer já, né? É verdade. De santidade dessa congregação. Fizemos até um janela sobre a irmã Serafina. Foi, já percebemos. Já fizemos um janela sobre a irmã Serafina, mas a gente relembra um pouquinho de como, a quantas anda, né? A situação da irmã Serafina. Mas não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre os 185 anos da congregação Adoradoras do Sangue de Cristo. Uma congregação maravilhosa que tem dado muitos frutos no mundo inteiro e no Brasil. E aqui na Arquidiocese de Belém estou recebendo a irmã Marília Menezes, que escreve poemas maravilhosas, filha do poeta Bruno de Menezes. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse seu lado também artístico, que ela gosta de falar, de expressar. E no bloco anterior nós falamos sobre essa difusão da congregação que saiu da Itália, passou para a Alemanha, aí foram para os Estados Unidos, onde três grandes províncias se solidificaram e dali vieram para o Brasil. Hoje, segundo os meus dados aqui, nos países, no Brasil, no Pará e Amazonas, a grande concentração, 55 irmãs nas cidades do interior, escolas, hospital, Guadalupe, aqui nosso hospital Guadalupe tem uma presença religiosa dela, trabalho pastoral. Eu queria que a senhora contasse um pouco dessa vinda para o Brasil. Como é que foi isso? Quando foi? Conte um pouco mais, irmã. Foi em 1947 que as irmãs americanas vieram para cá. Vieram quatro irmãs, foram para Manaus, onde já havia os redentoristas americanos. Ah, os redentoristas. Quer dizer, tem uma ligação muito grande pastoral com os redentoristas? Tem, tem muita ligação. É interessante porque lá em Wichita, em Kenza, nos Estados Unidos, elas eram muito amigas. Sabe, o Redentor, né? O Santíssimo Redentor, aí amou seu sangue por nós. Então, eles já faziam retiros para nossas irmãs. As irmãs já os ajudavam, algumas paróquias. E os redentoristas vieram, já tinham vindo para Manaus, a convite do bispo Dom João da Mata. Certo. Eles estavam lá desde 1936. E já estavam no interior, lá no... Já indo para o Solimões, Alto Solimões já estava ali. Quando diziam, vamos conseguir irmãs norte-americanas? Só podem ser nossas amigas e irmãs adoradoras do sangue de Cristo. E conseguiram. Tem tudo história. A história já está escrita, né? E então vieram. E quando chegaram a Manaus, viram aquele campo enorme de trabalho. Foram a Altamira, onde havia os padres do preciosíssimo sangue austríacos. Como Dom Erwin Kreutler, hoje bispo emérito do Xingu. Sobrinho do bispo de Altamira. Certo. Mas elas viram as irmãs de Altamira, as austríacas, que precisavam de brasileiras. Porque a guerra, a Segunda Guerra Mundial estava alastrando, não vinha dinheiro, não vinham irmãs. Então elas voltaram. E as nossas irmãs brasileiras já tinham crescido, já tinham se desenvolvido em Manaus. Foram para a Altamira, mas sobretudo a difusão inicial, ao menos, foi no interior do Amazonas. Foram para as cidades de Coari, Codajás, Manacapuru. A primeira escola nossa, ela veio à escola, foi em Coari. Coari. Médio Solimões. Eu trabalhei lá, seis anos, fui diretora, professora, mas você fez uma pergunta bem pertinente, não só isso, mas também trabalho pastoral diversificado. Lá em Coari, eu trabalhei na rádio, rádio de educação rural de Coari. E também, trabalhos diversos que nós fazemos para animação pastoral. Depois, em Manaus, nós abrimos uma grande escola, preciosíssimo sangue. Para crianças e jovens, para crianças e jovens, em Santarém, temos outra, São Raimundo Nonato. E depois, não só escola, mas em outros lugares, como o Guru Pátimo, só serviço pastoral, catequético. E o que que lhe atraiu, irmão, para ser uma freira do preciosíssimo sangue? Foi o contato com os padres do preciosíssimo sangue, aqui em Belém. Eu morava ali na cidade velha, e os padres do preciosíssimo sangue foram fazer uma catequese, uma catequese importante, conosco. Crianças da Cruzada Eucarística, da paróquia da Catedral, da Sé. A senhora era da paróquia da Catedral. A paróquia da Catedral, mas radicada a igreja de São João Batista. Ah, sei. A igrejinha lá. Aquela igrejinha de São João Batista. Pois é. E eu me lembro bem, éramos cerca de 20 adolescentes, fomos assistir uma noite de slides, que os missionários do preciosíssimo sangue estavam mostrando para a criançada. Certo. E lá eu vi aqueles missionários, e eu me lembro bem, um padre trazendo numa rede um leproso na frente, e assim um leproso na rede, e atrás um caboclo. Lá vinham os dois pela selva, trazendo. Eu fiquei admirada. Eu ainda não tinha sido. Eu já era uma menina mesmo frequentadora, muito de igreja. a minha mãe, meu irmão já estava no seminário, meu irmão padre, mais tarde, e eu disse, eu vou ser do preciosíssimo sangue. Certo. E aí foi uma série de coisas assim, admiráveis, que me levou a vir para Manaus, porque a sede... Eu queria perguntar, aqui não havia ainda a casa das irmãs? Não, não. Bem, já havia uma, era na... Onde é hoje a paróquia de nosso perpétuo socorro. Certo. Já havia nossas irmãs, não numa escola, mas a formação das jovens era em Manaus. Era em Manaus. Aí lá a senhora fez toda a sua formação dentro desse carisma, do carisma do... Dentro desse carisma, do preciosíssimo sangue. Eu gostei, uma coisa assim, singular. Só pode ser a mão de Deus, como você falou ainda agora, que vai nos atraindo. E depois, aí a senhora falou o quê? Então era Manaus, aí Belém, né? Altamira, todo esse interior. E o trabalho sempre foi ligado aos mais necessitados, aos mais pobres. Então a congregação orientava vocês nesse aspecto. Nesse aspecto pastoral, irmã. É, esse é um grande sonho, o Theo. Não quer dizer que nós o compramos tanto quanto devíamos, sabe? Porque muitas vezes aí vem a preocupação econômica. Como manter as irmãs, como manter um colégio, né? Mas sempre tivemos a grande preocupação de ter... Eu fui diretora de um colégio que era de convênio. Foi pouquíssimo que os meninos pagavam. Escola em Santarém, tínhamos quase mil alunos. Depois é que a gente vê o problema financeiro, lá vem como um leão nos apavorando, sabe? Mas o ideal da congregação deve ter sempre na meta este ideal de atingir os pobres. Atingir os pobres. E hoje a formação está centralizada aonde? A formação das postulantes, novícias, elas vão para onde? É em Manaus. Tudo em Manaus? É em Manaus. Agora tem aspirantes em alguns lugares do interior. E a novidade, Théo, você perguntou como estão festejando o jubileu, é que fim do ano vai abrir um noviciado internacional. Ai, que bom! Porque hoje em dia, Théo, há grande dificuldade de formadores preparados para os dias atuais, formadoras e de vocações mesmo. Então é melhor nos congregarmos, nos reunirmos. Várias congregações estão se reunindo, as salesianas, eu soube outro dia, estão as províncias se juntando, as mãos de Doroteia e a nossa também. Agora vai ter um noviciado internacional em Roma, irmãos de várias nacionalidades. A língua, a língua mãe básica, digamos, é o inglês, que é uma língua universal, digamos hoje, pelo mundo da mídia, que lançou esse fascínio todo, facilidade também. Mas italiano também é uma língua muito querida da congregação. Certo. E também na congregação a senhora fez uma pesquisa sobre a vida da irmã Serafina Cinco, e que é uma irmã que trabalhou muito na Transamazônica e que deu parte da sua vida para os pobres. E que esse ideal de ver o Cristo no pobre, adorava o Cristo e testemunhava essa adoração, esse seu amor pelo Cristo na vida dos pobres. Eu queria que a senhora comentasse um pouco há quantos anos a situação da irmã Serafina Cinco. Quando vai ser a canonização dela? Pois é, Otel. Quando as irmãs americanas chegaram a Manaus, os padres lhes apresentaram uma jovem de 33 anos já, que é louca para ser freira, e já trabalhava com os pobres como enfermeira, e como professora também, mas sobretudo como enfermeira. E dedicadíssima aos pobres. Os pais não queriam, ela era uma moça rica, filha de latifundiários. Então, disseram, já que seus pais não desejam, você vai para os Estados Unidos, concluir sua formação religiosa. Ela foi, veio como, o nome dela era Noemi, e veio como irmã, Serafina, nome da mãe dela. Essa jovem gostou, e o pessoal gostou dela, e sobretudo, ela tinha uma paixão, como você falou, pelos pobres. Ela ia pelo interior, alagado, pelas florestas, procurando as gestantes abandonadas, que não podiam ter seus filhos. E depois, em 70, quando abriu a Transamazônica, foi pedido que ela fosse para lá. E ali ela, com grande sacrifício e luta, abriu a Casa Divina Providência, que, graças a Deus, continua. Temos duas, só duas irmãs ou três, lá trabalhando, mas os leigos ajudam muito. E cerca de 100, sobretudo, doentes, que moram lá, que são tratados lá. Gestantes hoje diminuíram um pouco, porque os municípios são obrigados a ter as gestantes ali, para as estatísticas. Mas, tem cerca de 10 gestantes que estão lá, quase sempre, para terem seus filhinhos lá, com segurança. E como é que está o processo dela? Porque eu sei que a senhora foi a postuladora da causa, né? A postulação é na Itália, em Roma, né? A chefa, mas eu sou sub-chefa, digamos, chama-se vice-postuladora. Sim, vice-postuladora. É, agora eu tenho uma ajudante, que está em Altamira, e o trabalho é difícil. Difícil porque a igreja pede muitas exigências. Então, nós fizemos um processo demorado, anos e anos pesquisas. Já escrevi três livros sobre ela. Temos vendido livros e santinhos, e agora temos a alegria de tê-la como venerável. Venerável. Por quê? Porque foram comprovadas as virtudes heróicas dela, sobretudo a caridade. Que nós, o Theo, você sabe, a gente vê um doente e já fica com medo. Aí eu vou pegar a gripe, eu vou adoecer. E ela não. Ela vai ao encontro, botava os doentes em casa. Então, uma virtude heróica. Muito bem. Ela é hoje... Venerável. É. A venerável. Daqui a pouco a gente vai mostrar, no próximo bloco, o livro que a irmã escreveu, a irmã Marília escreveu, sobre a irmã Serafina Chico. E vamos falar um pouco sobre essa vida também dela, de escritora, e essa arte que ela tem de escrever poemas, e como é que a congregação está festejando esses 185 anos. Não é pouco, não. Então, sai daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, comemorando, diríamos assim, fazendo parte da comemoração dos 185 anos da congregação Adoradora do Sangue de Cristo. Estou recebendo a nossa querida irmã Marília Menezes, que é membro da congregação, que sempre aceita nossos convites, e a gente fica muito feliz de ver como é que uma congregação produz, e produzir e produz muitos frutos. Quero aqui mostrar o livro da irmã Serafina Chincue, que é conhecida como O Anjo da Transamazônica, que a gente já fez aqui um programa sobre a irmã Serafina. Esse livro foi o que a senhora escreveu, irmã? Foi. Eu fiz o texto, e um jovem designer, desenhista, fez as ilustrações, estamos na quinta edição. Ficou bem parecido, não é, com a irmã? A senhora a conheceu? Eu a conheci bem. É, ela é a filha de italianos, mas nascida no Amazonas. Ah, a senhora conheceu bem a irmã Serafina. Conheci. Com toda a santidade, com tudo... Sobretudo, a caridade, digamos, amabilidade, humildade. Porque, Theo, não foi fácil esse trabalho. Diziam, esta mulher só ajuda as buchudas a ter filhos, jogar na rua, não ninguém ajuda. e de conta-se que foi comprovado, eu fiz todas essas pesquisas, que disseram assim, lá vem aquela bruxa, ninguém dê nada para ela. Aí ela foi diretamente com o comerciante que tinha dito isso. e disse, olha, eu ouvi suas palavras, foram para mim. Agora eu quero que o senhor me dê redes para essas buchudas, que nós chegaram dez mulheres e não tem onde dormir. O senhor pode me ajudar? O homem ficou vencido pela humildade. Não é uma virtude difícil. Uma virtude difícil, né? Não, e perceber como é que... A gente fala um pouco da irmã Serafina, e fica feliz de perceber como é que uma irmã se nutriu do carisma da sua própria congregação. Isso. Porque ela, pode-se dizer, né, caminhou dentro de um ideal de santidade, porque toda irmã busca esse ideal de santidade, mas bebendo do carisma da sua própria congregação. Quer dizer, aqui no Brasil, pertinho de nós, uma filha da congregação dos adoradores do sangue de Cristo. Isso, não é verdade? Não posso dizer isso, não posso? É, você está fazendo um diagnóstico ótimo. É isso mesmo. Uma filha da congregação, que, imbuída dos ideais, do carisma da congregação, viveu esse processo de entrega ao pobre. Ah, também esse outro livro da irmã Marília, aqui, que é... Esse já tem uns quatro anos, né? Bem, é mais conhecido. Fala sobre os poemas que ela escreve, também comenta um pouco sobre a presença da congregação em algumas partes do mundo. Esse, irmã Amazônia e o Mundo. Deixa eu direitar aqui para o pessoal ver. Amazônia e o Mundo, irmã Marília Menezes. Parece aqui, Amazônia. Fala um pouco desse livro, irmã, para nós. Sim. Por favor. Porque, Theo, eu fui... As irmãs me votaram para ser delegada durante, parece que, dois ou três anos, lá em Roma, e das irmãs brasileiras. E eu fui... Fiquei lá um pouco, estudei bem italiano, e depois voltei, voltei, fui ser missionária no interior também, graças a Deus, professora de inglês, de francês, no interior do Amazonas, do Pará. E depois me votaram novamente, fui a Roma, e lá me escolheram para ajudar no Conselho Geral, que eles queriam uma brasileira. E eu visitei alguns países. Então, eu fiquei impressionada de ver o nosso carisma, como você fala. Por exemplo, na Tanzânia, na África. Na Tanzânia? É. O que a senhora ficou impressionada de quê? De ver a pobreza daquela gente. Você acredita que no mercado havia um varal com uns pedacinhos de papel presos com um pegador de roupa? Certo. Mas o que é que... São retalhos de papel que nós achamos no chão. As irmãs faziam a tradução para mim do italiano, para Tissuaili, é a língua dos africanos da Tanzânia. Da Tanzânia. E nós vendemos esses pedacinhos de papel. Não se perde nada. Outra vez, meu Deus, eu os vi, os meninos, que nós temos um grande orfanato de meninos da guerra, ou também imigrantes. Aquela meninada, né? Eles estavam raspando uma casca de coco. Não tinha mais nada naquela casca de coco. Só baba. Eles ainda ali comendo uma fome terrível. E as irmãs, me impressionou muito. O carisma, como vocês... O sangue de Cristo e os... E sabe quem as ajuda? Leigos, italianos, franceses, canadenses. Eles abrem... Não tem água lá. É deserto. É sub-saariano. E elas... Eles abrem moinhos de vento para puxar água. Então, eu tenho uma poesia aí. Os sons da Tanzânia. Os sons da Tanzânia. E todos... São os moinhos de vento puxando água. E todos esses lugares que a senhora viajou para conhecer a congregação, impressionaram, né? Com as irmãs. Me impressionaram. Às vezes, as irmãs de Marília, todas aí, pensando, calada. Eu vi tantas coisas impressionantes, lindas, né? Na Argentina, foi um tempo de repressão lá. Sim. Havia... A igreja estava muito reprimida e as irmãs continuaram. Eu ia anotando. A minha agenda, sempre com as anotações, eu ouvia aquilo. Também trabalhava, que eu fui para... A gente difunde o carisma entre as irmãs, sempre mais. Nas visitas das irmãs, que são responsáveis pela animação da congregação, elas difundem, sempre mais, conversam. E nós contamos nossas experiências. Eu anotando, anotando. E depois eu escrevo. Escrevia. As irmãs até brincam comigo. Às vezes, eu acordo de madrugada, puxei para o meu pai. Papai, poeta, né? Poeta Bruno de Menezes. É. Ele, eu ouvia, ele acorda de manhã, vê aquela inspiração fulminante. Ele escrevia de manhã? De manhã cedo. Depois ele tornava a dormir. Ah, tá. E eu puxei isso por aí. Mas, porque depois do sono, a ideia vem luminosa. É uma coisa que Deus dá, sabe? Que Deus dá. A senhora aproveita sempre isso, né? Eu aproveito. E depois temos o terceiro livro, né? Temos que mostrar tudo. Quer dizer, é uma parte, né? Esse aqui são poemas. Foi a Academia Paranense de Letras. Lançou o poema, Cid Poro Poemas, para o aniversário de Belém. Certo. E eu, nos anos 2016, 17, 18, me inscrevi e ganhei o primeiro lugar. Olha. Aqui, dedicados a Belém. E aí tem Marília Menezes e Bruno de Menezes. A senhora quis fazer uma homenagem ao seu pai, foi? Foi. E tenho vendido. Ainda, se quiserem, vão em casa, lá na Padre Prudêncio, 748, é 20 reais. Uhum. Tá bom. Muitos eu dou, a gente vende por 10, por 5, outros presenteamos. mas muita gente gosta, até o porquê, descreve Belém. Esse poema do meu pai, ele descreve o bairro do Jurunas, como era o Jurunas. Ele mostra o passado. Meu pai morreu em 63. Ele descreve quase 100 anos de Jurunas. e ainda, semana passada, um senhor foi lá em casa, irmã, eu não sabia disto. Através destes poemas, a cidade revive. Este é o grande bem da literatura, né? Certo. É bom que a senhora cultivou a arte, cultivou falando da congregação, falando da cidade onde mora, de onde nasceu, colocando tudo para fora. E o que mais a congregação está pensando? Porque não dá para ser num dia só. Eu sei que não tem, a congregação não faz a festa, como a gente faz assim o tempo inteiro. Mas tem celebrações. O que é que nesse ano a gente vai ter para comer? São 185 anos. Vou ter um bolo de 185 metros, ou não? Ai, irmã, diga. Boa pergunta. Cada casa, nós temos aqui somente uma comunidade. Chama-se Comunidade de Irmãs. Somos cinco, ali na Padre Prudência, 748, junto da OAB. Eu sei qual é. Nós ajudamos no Hospital Guadalupe. No Hospital Guadalupe. É uma irmã, é a vice-presidente de um grupo de leigos que hoje toma conta. Outra cuida, ajuda nas visitas aos enfermos. Trabalho muito necessitado, porque na doença, a pessoa se sente muito carente de uma palavra. Aí a irmã faz a pastoral lá dos enfermos. É. E outra, agora, é fisioterapeuta. Certo. E depois, eu sou secretária da casa, ajudo na correspondência entre os centros maiores e a nossa. E escrevo também. Agora, até o... Nós realmente não estamos fazendo grandes comemorações. Você fez uma boa pergunta. Mas, em Santarém, outro dia, fizeram uma grande festa com os alunos. Foi uma coisa linda. Reuniram a... A Juvenção. Temos cerca de mil alunos. Então, fizeram festa. Reviveram a história da escola. Sabe? Porque isso é importante para as famílias. Claro, claro. É interessante. Jogos. A missa não pode faltar. Então, é assim. A nossa festa é mais restrita a cada lugar. A cada lugar vai fazer. Agora, ano vai... Vai ter uma missa, assim, especial? Devia ter uma missa. Ou já teve. Eu me lembro. Ficou 4 de março de 1834. Essa é a data... Essa é a data... O que? De fundação. Da fundação. É. Tá, data de fundação. Mas, nesse jubileu, tem que fazer alguma coisa, irmã. Nós fizemos outro dia, 4 de abril, lá em casa. Certo. Uma missa com Dom Erwin Kreutler. Ah, com Dom Erwin. O bispo de Altamira, foi bonita. Aí nós lembramos a fundação e ele disse, agora eu estou triste porque não estão fazendo nada pela fundação dos nossos padres, do preciosíssimo sangue. É difícil fazer essas festas, mas tem que se reviver o passado, para viver bem o presente e ter esperança para o futuro. E também lembrar e registrar, porque a senhora gosta de registrar, fazer essa parte da historiadora, da mulher que registra, faz a história. E Dom Erwin, ele conheceu, a Serafina não conheceu, não é? Ela conheceu, ela trabalhou com ele em Altamira, na Escola Maria de Matias, e ajudou, embora a princípio ele não acreditasse. Então, a teologia da libertação, a qual muitos eram filiados, diziam, é melhor dar o peixe. Melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Era. E ela disse, mas como se eles estão morrendo? E ela foi, foi. Então, havia esse embate de ideias, digamos. Mas, depois se viu que ela precisava ter uma casa para as mulheres gestantes. E isso floresceu e a cidade ajuda. Muito bem. Que bom. Mas a gente, aqui, está fazendo esse programa para fazer a memória, lembrar de todo esse tempo e essa permanência das irmãs aqui em Belém, nessa assistência espiritual lá no Hospital Guadalupe, a presença lá em Manaus, no colégio... Como é o nome do colégio? Eu esqueci. É, Preciosíssimo Sangue. O Colégio Preciosíssimo Sangue, lá de Manaus, e toda essa presença espiritual que é muito importante, porque a Arquidiocese, completando, né, fazendo também seu jubileu, né, porque a gente faz vários jubileus, a gente fica feliz de perceber que toda essa história, presença das irmãs aqui conosco. Então, parabéns à congregação, muito sucesso pelo seu trabalho. Irmã, 30 segundos para suas considerações finais. E já fico muito agradecida pelo programa que a senhora, pela entrevista que a senhora considerou no programa de hoje. Por favor. Teo, obrigada pela sua presença junto a mim, ter se lembrado de me chamar, me convidar para a sua interlocução comigo. E eu peço a Deus que o abençoe no seu trabalho grandioso também, pelo bem do nosso povo. E, meus irmãos, vamos amar o sangue de Cristo, trabalhar por esta grande missão que Deus nos deu, de difundir Jesus. Que a caridade, diz a nossa fundadora, seja o princípio, o fim e a meta de tudo o que fizermos. Eu agradeço a todos que me escutam, que nos escutam e que vá adiante a nossa obra. Peço orações por isso. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso e parabéns. E a você, muito obrigado por ter nos acompanhado no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.